Primeiro agradecer, né, a Amplitude está levando essas informações do INDEA aos moradores e produtores rurais, porque a questão da cavalgada é um evento que ela atinge toda a nossa comunidade, que é um evento que já está no calendário até do estado de Mato Grosso, ou seja, a participação muito grande da nossa população. Então, o INDEA, que é o órgão fiscalizador da questão dos eventos agropecuários, vem neste momento é alertar, né, da questão dos exames necessários para estar participando. A maioria dos animais que participam são os equídeos, né, que seriam os cavalos, os moares, então esses exames seriam exame negativo para mormo, exame negativo para anemia infecciosa equina, e também um atestado emitido pelo médico veterinário de vacinação contra a influenza, que seria a gripe equina. Só lembrando que os exames de anemia e mormo, eles têm validade de 60 dias, então a pessoa tem que estar tirando o sangue no mínimo uns 10 dias antes, pelo fato que o exame não é feito também no município de Juara, é direcionado para outros municípios, então temos vários colegas médicos veterinários habilitados para estar fazendo a coleta e também são cadastrados junto ao laboratório para estar encaminhando essas amostras. Então não pode chegar nos últimos dias, 3, 4 dias, querer fazer, porque não vai dar conta de fazer o exame. Então pelo menos para os exames, uns 10 dias antes, procurar já os médicos veterinários habilitados, e a vacina ela tem que também ter 15 dias de antecedência, então não adianta chegar no último dia e querer ir lá vacinar, porque o atestado do médico veterinário não vai dar como 15 dias de antecedência e também não poderá participar. Após conseguir o exame de anemia e mormo e o atestado de vacinação contra a gripe, o interessado teria que procurar o INDEA para estar fazendo a emissão da GTA, seria a guia de trânsito animal para estar participando de qualquer evento agropecuário. Para os bovinos, o que é exigido, que alguns vão montando em alguns touros, seria apenas a GTA, que seria retirado também no INDEA, ou através do modo produtor, onde alguns produtores têm acesso a cena e conseguem fazer a retirada desse documento. E se porventura alguém acabar tentando participar sem ter feito os exames, tem alguma penalidade, como que vai estar acontecendo a fiscalização do INDEA? O evento é um evento de grande porte, ou seja, um evento até não vai ser atendido por médico veterinário habilitado, será atendido por médico veterinário oficial, ou seja, médico veterinário do INDEA. O que a gente passa é que a gente tem um grande apoio na questão da fiscalização, a gente sempre agradece às polícias, tanto civil como militar, pela ajuda, a própria Crivale e também nosso exército, que sempre coloca os atiradores para estar ajudando na segurança do evento, tanto das pessoas como dos animais. Então o que a gente alerta é aquele que pensa em fazer o errado, tentar ingressar com o seu animal sem exame, junto com os animais com exame, o que a gente alerta é que ele está sendo de certa forma irresponsável, porque os outros vão gastar dinheiro para fazer os exames, ou seja, cuidando dos seus animais, que tem animal de alto valor, zootécnico, ou seja, animais caros dentro de um evento dessa natureza, e aquele que se acha esperto, querer vir sem exame e entrar no meio de um evento desse, colocando em risco os animais que foram feitos o exame, ele será penalizado de acordo com a legislação nossa, ou seja, a gente conta com todo o apoio da segurança pública, mas também conta com o apoio daqueles que gastaram para fazer seu exame. A gente alerta sempre isso na cavalgada, que aquele que fez seu exame, que nos ajude a fiscalizar, devido que o evento é um evento de grande porte, que se vê algum animal sem a marcação, saber se tem algum animal que realmente não fez os exames necessários para estar ingressando no evento, que nos avise que será penalizado de acordo com a legislação, porque funciona assim, se a gente não penalizar o errado, a gente acaba penalizando quem é o correto, ou seja, quem realmente cumpriu a lei, pagou os exames, e aí vem o esperto, querer entrar num evento, ou seja, denegrino, inclusive os que estão fazendo a coisa correta.